Olá! Hoje celebramos a memória da doce mãe de Jesus à Virgem Santa com o título de Nossa Senhora da Esperança. Essa devoção possui duas origens que se complementam. A primeira é inspirada na experiência da própria Virgem Maria por ocasião do anúncio do anjo e sua gravidez por obra de Deus. Esse título exprime então a esperança que Nossa Senhora tinha no coração diante do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. A segunda origem dessa devoção partiu do coração de alguns fiéis que sempre viam nessa Santa Mãe um modo mais simples de obter o socorro de Jesus. Essa devoção ainda deu à Virgem Santa o título de Esperança dos Desdesperados. O santuário mais antigo, dedicado à Nossa Senhora com esse título, fica numa cidade francesa. Ele foi construído no século IX, depois dele foram construídos muitos outros em vários lugares da Europa. Há um conhecido personagem da história do Brasil que era muito devoto de Nossa Senhora da Esperança, São Pedro Álvares Cabral. Isso mesmo, tanto que ele possuía uma linda imagem da Santa Mãe de Jesus em sua casa. Cabral a levou consigo na sua grande viagem que o fez desembarcar no Brasil. Assim, o país foi descoberto por outros povos e nações do mundo, sob a proteção de Nossa Senhora da Esperança. O simbolismo da imagem é muito belo. A Virgem é apresentada com o Menino Jesus sentado em seu braço esquerdo. O Pequeno Filho de Deus aponta o dedinho para a pomba que está no braço direito de Nossa Senhora. Essa obra de arte está ainda hoje na cidade de Belmont, em Portugal. Foi colocada numa capela justamente onde Pedro Álvares Cabral foi batizado. Depois, em 1955, ela foi trazida ao Brasil por ocasião do Congresso Eucarístico Internacional no Rio de Janeiro. A Virgem Santa, com esse título, é invocada em vários lugares do mundo, sempre associada a fins de guerras, fins de conflitos, doenças, enfim, de diversos outros sinais milagrosos. Se você precisa então hoje de um socorro oportuno de Deus, saiba que a Mãe do Senhor sabe perfeitamente como comoveu o coração dele. Diga então com fé, Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. A Mãe do Senhor, a Mãe do Senhor, a Mãe do Senhor, a Mãe do Senhor.